Olha só, a gente aguardando pra cá, essa que chega aí filmando a assessora dele, aí ele bate palma, olha só ele batendo palma, por ter derrubado, olha só, e cumprimentando os petistas e tal, por nós termos, por eles ter derrubado as petições nossas, convocando os ministros. Aí eu pergunto pra vocês, gente, isso é posição de um senador da república, que quando discursa, sobe no palco, fala que tá brigando pelo Brasil, que quer o melhor pelo Brasil, olha só essa cena, gente, desculpa, mas é nojento ver isso, é nojento, é um tapa na cara da sociedade brasileira, é um deboche aos brasileiros, sabe? É um deboche aos brasileiros, ele cumprimentando todo mundo que votou aí pra derrubada de todas as petições da oposição, ou seja, nossa, olha só, olha a cara, só de ver, eu tento me segurar, e de saber que eu tenho que ficar mais quatro anos olhando um hipócrita desse. É muita hipocrisia, gente, viver nesse ambiente, vocês não fazem ideia desses tapinhas, ele chegou a dar um tapinha nas costas do Cleitinho, né, que é de direito, e o Cleitinho cagou pra ele.